E aí E aí E aí E a minha cabeça Mariana não consigo tancar como a mão do anão desse jogo é do tamanho da cara dele E aí E aí É um problema de que muitos jogos que tem anões tem Que a mão do anão é do tamanho da cara dele Não sei porquê Tudo bem que a nossa também é, mas eu digo de grossura mesmo. Verificar se você tem algum ferimento. Tem de vários. Um milagre, dado tudo que você passou. Mas tudo será por nada se você não encontrar ajuda em breve. O Tadpole é uma sentença de morte. E a clocka está caindo. Você precisa de uma cura. É verdade. Vá ao seu baú pessoal no acampamento. Durante um descanso vão para encontrar suas redes exclusivas de DLC. Que DLC? Eu nem tenho DLC. Deixa eu dar um save games aqui. Vamos tentar fazer o que a gente falou agora. Vou tirar o link do jogo. Vamos ver. Eu vou tirar a conexão com a Twitch. Na verdade já está tirada. Aí eu vou fechar o jogo. Vamos testar de novo essa bagaça agora. Foi muito alto isso. É... não fechou. Não, mas eu já loguei nesse launcher mano. Está logado. É... não fechou. Pô, sabe o que eu estou pensando aqui agora? A minha espada está com a Gitank lá, né velho? Que eu peguei do diabão. Levou minha espada embora. Deixa eu deixar uma musiquinha aqui enquanto eu estou... Vai abrindo o jogo. Tô até olhando o site deles aqui para saber se tem alguma coisa da... Da... Da Twitch que eu tenho que ativar. Mas aparentemente não tem nada. Vamos conectadas. Twitch, conectar. Conectada pelo site também. Fatorizar. Conectada pelo site. Conectada pelo site. Agora eu não tenho que falar que ele está conectado. Eu não tenho que falar de hidratação. Eu tenho que ir lá pegar água. Eu preciso pegar água. Preguiça. Não. 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 Roubaram o meu pau. Capado. Canalha. Não. Não. Se não for agora eu vou desistir por hora de ativar esse negócio. Porque eu tentei muito. Obrigado. Não. Podem dizer que não. Agora apareceu? Então é suave. Não. 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 Independente. Não. Você pode ir para chamar de mais uma armada que eu kan. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamos ver Aparece pra vocês agora a opção Porque pra mim aqui não aparece nada Eita, você ganhou isso Pra mim o jogo ainda fala que A minha aba da Twitch A gente tá falando que não tem dado nenhum Que dificuldade, hein, mano? É complicado, é complicado Vamos acordar essa cidadã aqui Olha, minha filha Olha o tamanho do meu anão perto dela Você tá vivo, eu tô vivo Como é isso possível? Ah, o jogo quer muito que eu pergunte sobre esse dado pra ela, mas eu tô lixando Ah, não importa, a gente conseguiu Você tem ideia de onde estamos? Não, eu não reconheço esse lugar Mas qualquer coisa é uma mudança de onde nós acabamos de vir Primeira coisa, nós precisamos de suprimentos Dois clérigos aqui, minha querida, você quer curander pra quê? Ahn, o que aconteceu com a nossa amiga Gitch? Você quer que a gente fique junto, é isso? Ih, já quer, já Bora Uma coisa Só antes de irmos Eu queria te agradecer de novo Por me liberar Isso teria sido muito fácil para você correr direto atrás da minha pod Mas você não Eu lembro Liga o caminho É nóis, meu querido Estão apenas cumprindo meu papel como clérigo O que eu peguei? Um chapéu? Ah, não Pronto Poção de escuro Eu subi de level, hein Dá licença Deixa pra ir de pescador, foda-se Ganhamos mais uma ação De level 1 de magia E canalizar a divindade 1 Expulsar mortos vivos E ataque guiado Calma aí, calma aí Benção é interessante Eu acho que eu usaria a benção mais santuária Vou deixar a benção Deixa eu ver você Lugir o ferimento Sai do caçante Palavra curativa Escudo da fé Tira esse daqui Coloca a perdição pra você Você é uma clériga mais Voltar pro maligno Claramente Pode ser útil Suspensão de merjunko Suspensão de merjunko Cantigas para a rainha das profundezas E nós todos remamos com um borrifo de água no pescoço Nós todos remamos com um borrifo de água nas costas E nós todos remamos com o mar debaixo dos pés E a rainha das profundezas acalma a tempestade Mãe da onda, mãe da onda Nos açoite na proa Mãe da onda, mãe da onda Nós pedimos para velejar na sua saia Se você permitir Mãe da onda, mãe da onda Nos afunde se assim decidir Mãe da onda, mãe da onda Nossos crânios são seus Para serem preenchidos com maresia e areia Há umerguidas e ângoras paradas O vento não vai se mover Se a rainha das profundezas não quiser Vamos esperar pacientemente Anos e dias Até a rainha das profundezas trazer as ondas Hey ho, ela nos falou Hey ho, ela nos falou Eu odeio ler quando tem músicas pra você ler Porque você não sabe o ritmo Aí fica complicado de você ler a música Desde que eu comecei a ler O Hobbit Sim, eu te amo Pronto, eu disse E se você me encontrar de manhã Amanhã eu direi de novo De novo E continuarei dizendo isso Até ficarmos velhos e grisários Então vamos lá Vamos ao Maldors Gate Eu sei que é arriscado Mas ficar aqui também é Os últimos meses foram difíceis Mas são sempre um pouco mais fáceis Quando você está por perto Deixe seu barco Me encontre na colina Com vista para a ponte velha Carga tudo o que consegui carregar Daria de um jeito sem o restante Não se atrase Com amor E morreu Ah, vai que eu acho A pessoa da carta, né? Na verdade ele nem conseguiu entregar ela Se encaixar essa Ana Claramente não é ele Peixe, garrafa, ouro Seu grupo encontrou alguns ingredientes alquímicos Reúna-se em um único inventário E use alquimia para cair Suas próprias poções Venenos e elixires Veio essa parada aqui Ah tá, esse aqui é o Fast Travel Talvez, talvez tenha Opa Debradores de intelecto ali, minha querida Não sei se eu quero ir para lá agora não Zang leituras RPG tem que ler, né mano Já houve uma época no Skyrim Que eu lia todos os livros que eu encontrava Tem uns muito bons Mas tem outros muito ruins Tipo a da empregada Argonia Que é o clássico aí da comunidade de Skyrim Esse eu não recomendo vocês lerem É, acho que eu vou ter que esbarrar esse bicho Qualquer jeito, mano Mas nesse caso Mais dessas coisas Sontagem com o que? Tá escuro? Ah, precisa de fogo, mano Ok Tem três Ikimia para voltar Um ataque poderia ser letal Demos aí que estou tendo grandes problemas e meus dois ataques subiram, será por que agora? Por que? Porque é um livro para adultos do universo Skyrim, sobre um Lorde Imperial e sua empregada Argonian, o resto você interprete. E essa porra acho que tem uns 4 ou 5 volumes do universo Skyrim. Com raio traçante a gente acerta... Ah, acho que eu só tenho 2 ataques se acertar o primeiro. Talvez seja isso. Seja bem, talvez a nossa sobrevivência não seja tão distante. Seja bem, eu tenho um prospecto. Seja bem, eu vou tomar uma poçãozinha, inclusive. Só para a gente ficar suave. Guarda a magia que a magia é muito mais importante. E, bem, dentro. Um dia eu vou pegar uma pausa. Vamos olhar. laranja e manga Verão de praça. Esse cara tinha bastante coisa, né? Bulbo de vácuo, bulbo cálcio. Vamos ver o que tem para cá. A caixinha é sempre bom. Mas isso vai ficar na minha caixa. Eu posso simplesmente quebrar o bairro. Teste de resistência de destreza, mais um. Melhor que nada. Eu estou procurando... Ah, aqui está. Sublimadas, erva-moura. Cristal, só combinar entes. O que você faz? A arma-moura perto de suas propriedades tóxicas ganha uma característica de cativante e aprimoradora de percepção. Mero junco. Ao encostar um pouco de substância nos seus lábios, você começa a ouvir pulsações e abafados de som. Fragmenta de pensamentos que estão próximos. Posso um redentor de mentes. Sou muito alquimista, né? Quatro milagre. Volve-a. Quatro milagre. Eu tenho uma das escondidas que estão, né? Cuatro milagre. Você pode matar, não quer? Como que você matou os outros? É, amigos, vou ter que precisar depois de salário, mano. Se alguém descobrir alguma coisa, me fala que a gente tenta aqui. Mata vocês, parece ter a capacidade suficiente pra isso. Eu estava esperando por uma pessoa gentil. Bem, não se preocupe. Tá louco, você tá fudido, meu parceiro. Confia. Tô precisando de uma. Estar aqui, caralho. Eu vi você no navio, escutando enquanto eu estava trocado naquele porto. O que você e aqueles fãs tentacledos fizeram para mim? Você vai falar. Eu posso... A sua mente se torna. Você está olhando fora de olhos não familiarizados, caminhando no escuro e ocupado. Você tenta guardar a memória, mas ela se torna para o fã. A luz. A medo. O que foi isso? O que está acontecendo? Eu não sou um idiota. Tem que ser aqueles monstros tentacledos. Algo que eles fizeram. Eles te levam também. Eu o vi durante... O que aconteceu? O que aconteceu? Tanto para pensar... Eu estava pronto para decorar a terra com os seus índios. Desculpa. Pera aí... Desculpas aceitas, teria feito o mesmo se estivesse comigo. Que bom que vocês já estão todos de bem. De verdade, nós estamos. Por favor, me permitam me apresentar. Meu nome é Astarion. Eu estava em Baldur's Gate quando aqueles fãs me pegavam. Se apresentar, você é de Baldur também. Contar aí seu nome e sua história. Não precisa saber a história, só vou falar como eu sou de Baldur. É assim? Nós claramente movemos em diferentes círculos. Então... Você sabe algo sobre esses fãs? Sim, infelizmente. Eles vão transformar a gente em Devorador de Mentes. Nos transformar em... Corigoro. Corigoro. Claro que vai me tornar um monstro. O que mais eu esperava? Mesmo... Isso ainda não aconteceu. Se nós pudermos encontrar um experto, alguém que possa controlar essas coisas, ainda pode haver tempo. Eu tenho que ir em frente, você pode se abrigar no meu acampamento. Mano, eu não confiaria no cara que puxa uma faca do nada pra mim. Sem vocês. O que vocês acham, gente? O cara nem me conheceu e já puxou a faca pra mim. Não fiz nada pra ele. Você confiaria em um cara desse no grupo? Eu não confiaria, não. Hum... Controlar essa coisa, a gente precisa se livrar dela. Bem, sim, claro. Mas a primeira coisa é a primeira. Talvez sim. Cara, eu não sei não, viu? São tempos sinistros. É verdade, né? Qualquer coisa pode mandar ela embora depois também, né? Tá, eu vou deixar ele comigo por enquanto, vai. Seria bom se viajar comigo. Vocês também serão melhores seus negros forças. Você sabe... Eu estava pronto para ir assim só. Mas, talvez, ficar com a criação... não é uma ideia tão ruim. Uma boa ideia. E você parece uma pessoa útil para saber. Tudo bem. Eu acerto. Lidorm. 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 Ih, rapaz, estão aí. Salve, salve. Lidorm. 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 Você deveria estar numa fera, não é? Se dera a emoção... Se não está certo... Esse terceiro está extremo. Você deveria estar numa fera? Ele ou eu? Cara, eu não teria compaixão desse bicho, nem ferrando. Por tudo que ele faz, como clérico, eu nunca teria compaixão desse bicho. Ahn... Não, vou me afastar. Não, vou me afastar. Não pode pensar. Pensar é fechamente feito para você. Será uma alegria de servir, de morrer por isso, uma honra. Ahn... Ela está possuindo sua mente. Forçando você a... 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 Mas então a sensação deslita. A mente da criatura parece se concentrar em outro lugar. Aproveitar o lápis e libertar-se e concentrar-se em um specimen da criatura. Não sei inteligente para isso, né? E... Eu quero matar essa forma. O monstro fica, exaustado, derrotado. Seus olhos, fracos correntes, radicam malice. Fechar os olhos para sempre. Toma. Monstro. A morte é muito boa para ela. Porção de velocidade, burro espinhoso. Por acaso a gente brigou com os devoradores intelectos. É o tamanho da nave no mapa. Agora a gente vai virar aqui para a direita. Na verdade é aqui. Na verdade é aqui. Tem Goblins ali. É worth checking for supplies, talvez. Parece inestabilidade. Tem 3 Goblins aqui. Calma ai. 4 de suprimentos. 5 de suprimentos. Você se aproximou da sigilo na crença. A mágica enstrata e escra a ela erratamente. Está funcionando mal. Parece um pouco perigoso. Uma mão? Quem? Uma palavra de oração para acalmar a magia do cinto. Será que tá bom? Quase que não deu. O que você está fazendo é trabalhando maravilhosos. Agora um pequeno pulo deve fazer o trabalho. Vem lá, cara! Vai sair só o braço. Quer dizer que você é um Zé Lutinha, admite. RPG tem que ser assim, mano. Até o de mesa. Olá. Eu sou Gale, de Waterdeep. Desculpa. Normalmente é melhor nisso. A magia. Ah, tá. Eu estava lá, sim. Continue. Noi. Sim. Sim, eu sou. E ela também. Eu sou um clérigo, de fato. Mas tem o poder de remover esse parasito. Ele escapa. Não consigo curar a gente. Fracassado. Eu sou um clérigo, de fato. Mas tem o poder de remover esse parasito. Ele escapa. Não consigo curar a gente. Fracassado. Sim, cara. Não é exatamente uma aflição comum. Nós vamos precisar de um healer. E também, em breve. Como se a gente lhe dar uma mão de ajuda e procurar um healer juntos? Sim, cara. Sim, cara. Muito excelente. Um parasito compartilhado é um parasito perdido. Ou seja, para isso. Oh. Mas antes de pensar que você vai chegar a uma jornada com um homem mais maluco, Obrigado por me tirar da caça. Foi um acto de desigualdade. Eu acredito. Eu tenho a sensação de que as oportunidades amplas vão me apresentar para me devolver o favor. Tem seis mágicos, óbvio. Recuo apressado. Electromática é interessante. Deixar os caras cegos. Raia nauseante. Escudo. Escudo é bom também. Maga é muito papel, velho. Sono, raio de bruxa, mísseis mágicos... Ah, tá bom esses daí. Lanche do Ladino, meu. Isso é uma planta? Chegar perto de construção é sempre uma hora boa para salvar o jogo. Deixa eu ver se eu não peguei uma arma melhor aqui para usar, porque eu já peguei tanta coisa. 1d6. 1d6 também. 1d6 mais 2, cimitarra. 1d6 mais 2, cimitarra. 1d6 com cimitarra. Isso pode ser worth a pena. Estou節ado demais. Vou achar uma pá. 1d6 mais 2. Você tem uma galera aqui, hein? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, o pessoalzinho aqui é melhor não vacilar, né, velho? Boa tarde, senhoras e senhores. Como a minha mãe sempre disse, foda-se. Vocês são duas vezes mais altas que eu, mas eu sou meio que a dor de trás. Não toquei nada, senão a gente travou. Vai, peraí. Mas nós não sabemos o que aquela coisa mesmo é. E o que sobre a crypt? Eu te digo, é um navio. E a crypt pode esperar. Mari e Barton estão tentando entrar por dias. Agora nós... paramos! Já temos competição nós mesmos! Esse é o nosso navio. Ahn... Aquela nave tá cheia de monstros, eu não chegaria perto dela. Acho que aquela nave está aqui pra invadir, corrompo enquanto é possível. A única coisa que pertence a vocês é a sua vida, eu vou embora antes que eu tirei isso também. Ahn... não, vou falar que tá cheia de monstros, que é uma verdade. Parou bem deles, se eles quiserem ou escutar ou não é coisa. Nossa, se eles não escutarem foi dessa, amigo. Eu ficaria quieto e embora. Bem, ahn... nesse caso... Vamos lá vocês, não tem problema em ser mortos. O segundo cão ganha o cheiro e tudo. Ahn... o segundo mouse ganha o cheiro, não? Ninguém ganha o cheiro, agora mova! De nada aí, viu? De nada aí, viu? Você é mais cunning do que você olha. Eu pensei que tínhamos uma luta... Quase que a gente caiu no buraco aí, filho. Quase que a gente caiu no buraco aí, filho. Pera, que isso, mano? Socorro, socorro! A planta do Harry Potter me pegou, mano. Socorro, socorro! A planta do Harry Potter me pegou, mano. Tudo tudo bem lá fora? Argamandel correu, seus amigos te abandonaram. Sim? Eu sempre fui um pouco solto. Mas eu tenho muitos amigos que não são solto. Vem aqui e você pode encontrar eles. Se você abrir a porta, eu vou. Se você abrir a porta, eu vou. O cara me ameaçou, né? Não, calma aí, me ameaçou. Eu vou atrás. Como que a gente abre isso aqui? Dá pra bater? Cadê o Ladino? Ladino, por favor, aqui. Qual é seu nome, amigo? Caramba, você é horrível. Ainda bem que tem muita coisa pra te ajudar. O que fazer? Que isso? A gente entrou e tomou 50 mil de dano? Oxi! O que foi isso, velho? Beleza, eu atravessei a porta e explodiu o grupo inteiro. O que foi isso? O que foi isso? O medo está raro com a magia. Tudo bem? O que agora? O que foi isso? Outro passo em frente. Eu sinto uma presença aqui. Agora, eu agradeço a Deus por esse lugar. Quem é que é mesmo? O texto antigo, indeciproável, cobre a placa. Nada. Nada. Um sangue morto. Quem é que se ameaçou aqui deve estar muito longe. Talvez eu preciso mais poquets. Que caminho para a biblioteca? Que caminho para a biblioteca mais perto? Que caminho para a biblioteca? O que é que eu tenho? Uma vantagem. Vá para a boca. Ataque furtivo... Agora dá pra atacar ninguém aqui agora Só fica de boa aí Você não é tão bom assim O cara bloqueou a porta Vamos lá infligir ferimentos, tem como? Tem como, beleza, então vamos... Vamos dar perdição nesse cara aqui Nesse cara aqui Em você Falta fora de vista Feitar pessoa Mas que não vai ajudar muita coisa agora Dá um raio traçante no Bárbara ali atrás Ainda bem que errou Ainda bem que errou Ai ai Vamos pro vejante O que sobrou que eu consigo fazer aqui? Nada aparentemente né Cara agora que tá deixando usar magia A menina criaria acertou? Ah, tem que somar até 24 pontos de vida Ah, tem que somar até 24 pontos de vida Então daria pra mandar esse e esse daqui dormindo Mas esse cara aqui eu vou matar já já Então foi só aquele ali Perdi o bless Faz parte Tem que matar Tem que matar Eu não sei se isso custa o custo Cura Toda a situação é tensa e dramática Eu preciso... Preciso de salão Mano, vai todas as minhas poções embora nesse combate aqui Tô nem brincando Ai é foda Mas eu achei que você acertava lá atrás Não sabia o que tinha que andar Vamos virar um pouco incêndio. Já vai dar ruim isso aqui. Nossa! Que isso cara! É amigas que já falecemos. Falecemos bonito ainda. Colocar fogo nas armas ou no fogo do chão? Divina a gente da pra fazer isso. Eu queria que vocês tartassem, mas sem... ... ... ... ... ... Bem, olá! Que delícia! Eu tenho uma longa rua em frente. ... ... ... ... Agora a gente volta pra deixar eles virem pra cá. Ah, eles são surpresos. Ah, eu deveria aproveitar, né? Então vem pra cá. Ah, não posso jogar ali um negocinho? ... ... ... O que vai ter que fazer vai ser o Gale então. O Gale ainda não entrou no combate, né? Mas ele não chega lá nem ferrando pra fazer isso. Mas ele não chega lá nem ferrando pra fazer isso. ... ... Ele vai ter que chegar até ali, ó. Ah, pior que eu tinha preparado 1.6 mágicos com ele e não sei onde está essa caceta. Vou atacar a graxa ali, foda-se. Agora fica pegando fogo. Ah, nossa! Mano, se eu tivesse pensado nisso aqui não teria sido tão perfeito. Agora o chão está com graxa e está pegando fogo ali embaixo. Confia, é que foi planejado. Precisa acertar rápido. Tem que continuar. Olha lá, o cara está mandando. Quero ver como é que eles vão abrir a porta. A alavanca é desse lado aqui. Eu posso ficar aqui assistindo aparentemente porque eles não sabem que a porta sobe desse lado aqui. Acho que nem vale a pena abrir a porta, para ser sincero. Eles estão tomando dano lá. Deixa eles, né? Eles que lutem. Eu não vou abrir a porta. Gasta as coisas aí. Fica gastando à vontade. Olha lá, estamos rodando. Entra aqui e fura. Faz o que quiser, hein, mano. Ninguém mandou deixar o negócio para trancar a porta por fora. Pô, seita que estratégia. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. É... Por um de vida não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Boa noite para o reino V. Boa noite para o reino V. É... Boa noite para o reino Dentro das as indígenas. That dark furtivo. Tem uma luz nos meus pés. Eu tenho que mover. Flávia! Eu vou levantar uma tempestade. Desorme aquele cara lá do fundo. E você se esconde. É um ataque a menos pra gente. Ele vai lá gastar ação pra guardar o cara. Matou meu mago. Meu Deus. Agora eles me veem. Falta só a trupe de arqueiros agora. Tome. Os caras tem muita coisa de fogo por ai. Que isso mano. Tome. 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 É uma bosta, mas é assim, você pode morrer para o fogo. Vou ter que recitar o nosso amiguinho mago ali, porque faleceu para as amarras. Precisa encontrar um caminho em frente. É aquele sangue? Não. Não, não. Olhando em frente. Olhando em frente. Deve ter cuidado com o meu passo. O mago sempre morre. Ainda mais leve o baixo. Uma pedra bem jogada no mago leve o baixo e ele morre. Não se preocupe se eu fizer. Mas o combate foi pauleiro. Parece um bom momento para falar. Apenas um. Apenas um. Que tal. Que tal. Que tal. Eu ouvi. E do nada a gente tem uma conversa, não tem nada Mas filha, eu estou tentando ver o que está acontecendo, dá licença Quem está em batalha Não tem ninguém em batalha, o jogo está viajando Oxi Tem que continuar Deu hein É Guilherme Primeiro a morrer hein E boa noite para você também Ha, você é um bom esporte Go to hell Uma expressão de todos os dias Então trivial, é quase significado Mas nós vimos hell É real E não é trivial Vamos observar as chamas em silêncio Devils, dragões, mind flayers Estavam abstraques Pictures em um pedaço de papel Que diferença um dia faz Agora nós temos Turpoles que se torne em nossas heads Como um carnivorous feti Você deveria descansar um pouco amigão Você deveria descansar um pouco amigão O que é galinha? A gente está em uma caverna mano Você vai chegar a galinha aonde para acordar? O que é galinha? A gente está em uma caverna mano O que vocês dois estavam falando? A Maria fofoqueira aqui ó Que isso mano Caralho, se fosse da sua conta Eu teria de ser uma vossa ignorante da porra mano Só estávamos discutindo os próximos passos Eu entendo Eu vou ter cuidado com a Gail Essa mulher não gosta de ninguém mano Essa mulher não gosta de ninguém É... Eu não estava fazendo confiança em ninguém Só estava conversando Você gosta de colocar a linha na fogueira não é? Para de procurar problemas e se concentre Ah, você também é muito ignorante Só estava conversando Então eu estou Se nós vamos sobreviver Nós precisamos nos confiar Nós precisamos nos confiar Nós precisamos nos confiar Você parece confiável Eu acho que você sabe O que é importante É que nós encontremos alguém Que possa nos curar É melhor se nós nos concentramos Ah, eu estou fazendo o que né É... Esta tarde Podemos falar sobre isso Amanhã de manhã Nós apenas falamos sobre isso Vamos restar Ignorante Fala ai Astarion Você se preocupa? Eu estou morrendo Hum... Tá bom Não quer falar, não fala Partiu dormir, amigos Boa noite a todos ai Eu quero fazer um descanso longo Com suprimentos e acampamentos Não é insuficiente E restaurar apenas metade da vida Máximo recurso Não atualizará os descanso rápidos Ah, até gastar um desse daqui De boa Eu quero falar Uma noite bomba É uma descanso Mas os seus olhos Não estão aqui Estão fechados Toda vez que eles Eles apertando O dedo Parece que o t男ão Parece que o t男ão iva Deve ser O t男ão Deve ser A게ia do cabelo Deve ser Able A larva influencia você, talvez você também possa influenciá-la. Vamos ver? Eu sou um cara sábio. Basicamente, eu vou falar, larva, vai dormir, pô. Você se concentra naquele lugar de dor, de quando ela entrou atrás do seu olho, para onde ela agora parece. Você não pode prodá-lo, mas você pode fazer claro que você está assistindo. O que há a medo, quando ela é o que está dentro de você? É uma vitória pequena, mas suficiente para sofrer você para dormir. Magos, plélicos, paladinos e druidos podem mudar suas magias preparadas a qualquer momento fora do combate. Inclusive, cadê seus mísseis mágicos? O que é eu? Estou procurando eles aqui e não acho. Certo, estaria bem. Ah, calma ai. Vamos tirar... A zona é muito bom, grátis também gostei. Tira esse daqui e põe missis mágicos. Eu acho que é só isso que eu quero trocar Vamos continuar, eu nunca queria o caminho fácil Sai do equipamento, onde que sai? Livro do último suspiro Cadê o livro? Densas fileiras emaranhadas de textos, poucos registros legíveis Mortam alguns nomes e as últimas palavras de diversos indivíduos Vem, virilhe, insulta-se-mov- Imagipinder, explosão de laboratório Rote-crese, emboscada em um beco do inverno remoto Está bloqueando minha luz, dano a ri Plumite pulmonar de águas profundas Não tá, né? O que eu peguei aqui de bom, mano? E Arthur, boa tarde, esse é o famoso escalador de meio fio? O próprio O que vem, eu estou pronta Hum, associado a quantos? Treze Onze Dez Tem uns mantos aqui, eu acho Mas é manto simples também, nada demais É tudo pra loja pra vender esse aqui Se não termina, então termina Se não termina, então termina Tudo bem que termina... Bem, não é tão ruim como poderia ter O que vem, eu acho Por que a minha mãe tá me seguindo aqui? Ainda respirando, apesar de tudo Ah, agora sim Ah, nem vou pegar esse aqui não, mano É só aumentar meu peso Sei nem pra que tem esse pra pegar Morte e divindade, um guia divino Parece recente Meu Deus, já desisti de ler Não, vou ler, vai A morte é uma força poderosa demais até para um único Deus ponteiro É um dever que é passado de mão em mão Partido em pedaços menores Doença, guerra, ritos funerários Mas sempre precisa haver um supervisor do ciclo Para a vida se vai Por incontáveis íons Esse foi Jar'gol O senhor do fim de tudo Presidia sobre a mortalidade com um olhar fixo Até mesmo que ele se cansou Os jovens Baal, Bane e Mirko Devem ter se achado conquistadores quando foram atacados no Deus da Morte Mas ele usou as ambições dele para se libertar Mirko reivindicou o primazia sobre a morte na negociação com Jer'gall Mas nem ele governa a morte sozinho O que é assassinato se não a mais violenta das mortes Tomada por Baal em sua ganância incessante Que necessidade haveria para o nobre Kelevore Julgar almas fazendo a passagem de Se uma deidade poderia controlar o processo inteiro Até os deuses podem morrer Afinal, os que idolatram a morte deviam se lembrar disso acima de tudo Qual que é o nome desse aqui? Visão mortal Relata-se em primeira mão da Crise da Prora de Baal O seio da guilda na parte interna da capa pertence a um coletivo de impressão em Baldur's Gate Claro que eu lembro Soube na hora que a garota começou a andar que ela seria um problema Uma pequena ladra Sempre se metendo nas coisas de todo mundo E aquele tutelado de Gorion logo se juntou a ela Não é surpresa que o sangue de um deus maligno estivesse correndo nas veias deles Anônimo, forte da vela Sarevok e o grupo sempre são os primeiros que vêm à cabeça Sabia que isso tudo começou com um pedaço de ferro em Nashkel Todo mundo achava que as armas apodreceriam nas mãos Naquela época eu achava que o problema eram frutos de más transações Nunca pensei que o homem fosse filho de Baal Mercenário Amiriano, entrevistado no seu leito de morte Você ousa dizer esse nome para mim? Minha mestre foi transformada em cinzas Lutando com esses miseráveis malditos Eu amaldiçoo o Baal Eu amaldiçoo o Irenicus e eu te amaldiçoo Vampiro hostil, favela em Atikatila Os cinco deixaram Tetra em pedacinhos Acho que ninguém esperava que mais prole de Baal Aparecer fosse resolver a guerra Que um bando deles começou Por outro lado, eles estavam todos inclinados a matarem uns aos outros Não é mesmo? Já vão tarde Espero que todos tenham sido exterminados da face de Faeron Mercado de Saradush, aposentado Você relata o segundo jogo de Baldur? É, eu não joguei então Eu não tenho autorização para falar sobre assassinatos com alguém como você Pode ir reclamar na torre do mar se quiser discutir Mas sinceramente quem se importa é ser alguém da prole de Baal E querer concorrer eles O pai deles é do tipo que mata, afinal Manopla do punho e flamejante Baalersgate Várias centenas de outras entrevistas Vem em seguida a maioria concisa Quem é Baal? Vê o tio Vê o tio Baal Peraí que tem uma coisa que eu não vi Essa porta aqui Aqui nós vamos Não há tempo Não há tempo Não há tempo Como ela abre? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu deus, não tem muita coisa pra ler, né? Isso aqui foi o que eu já li, né? É... A Esquecida Eu definitivamente vou ter que pegar uma água, depois que você lembra que tá começando a pegar a garganta aqui Em vida o serviço dela foi impecável Diariamente ela se dedicava à dama da perda Diariamente ela se libertava da tirania da memória Com o tempo tudo se perdeu para ela As relações, as preferências, até seu próprio nome Na altar de devoção ela colocou sua oferenda final Somente vazia, inclusive deixa eu ver a câmera que tá tampando o livro Ah, tá não, beleza Quando morreu, quando acordou na morte Se viu suspensa na pálida e deva desbotar Na cidade do juízo, ela esperou que a dama da perda a buscasse Um milhão de almas E mais passaram por ela Em sopros incolores, mas nenhuma mão Se materializou na dela, nenhuma voz Sussurrou restrições no ouvido dela Nenhuma orientação foi proferida do céu esbranquiçado E estéreo, o tempo tão imaterial Passou em volta dela como ar, indo e vindo E a deusa não foi buscar, só devota Aquela em volta vi pena dela O tanto quanto o Senhor dos Mortos podia ter pena Mas não pôde intervir Essa clériga da dama da perda, esquecida Apesar do seu valor, talvez ainda tivesse uma lição a aprender Não de esquecer, mas de ser esquecida Seu cara escreveu isso sem a ajuda de IA Mas parabéns, perdeu tempo de vida Nada, pô Assim, até agora, pra mim é história solta Nada que... Nossa, que bagulho foda Pra quem é mega fã de Lorde D&D também Imagina que deve fazer muito sentido Mas pra mim, que não sei muita coisa Tô só lendo por entretenimento mesmo E por curiosidade também, né Discute bem e tome cuidado com o vampiro Cuidado com a beleza fria dele Cuidado com seu charme, cuidado com sua maldição Acima de tudo, cuidado com o nobre pálido Pois o vampiro não importa se é uma pessoa comum Como se o proteger da fera, não ande na noite mais escura Pois o vampiro ama essas noites mais que qualquer outra Se você precisar sair, faça isso sob a luz da lua e tome cuidado Carregue as bênçãos e marcas do seu Deus o tempo todo Mas lembre-se, seu lar é uma fortaleza se estiver bem protegido Se você ofer uma batida na noite, cuidado Não deixe nenhum estranho entrar na casa Se for um amigo, observe o bem Ele parece pálido e é batido Você vê alguma marca no pescoço dele? Dê sujendo nas roupas? A não ser que a necessidade dele seja urgente Recuse todos, exceto os demais de confiança E se a fera encontrar um jeito de entrar na sua casa Fuja, deixe amor e família para trás Você não vai salvá-los se lutar Você não vai mais vê-los Mas eles verão você Pare dos sorridentes chamando-os para a noite Qualquer coisa de uso? Uma alavanca Uma alavanca Uma alavanca O que foi isso? Esse texto é antigo Uma dedicação a um Deus esquecido Meu Deus Esse aqui eu já li Já li Já li Já li Já li também Então, mas... Beleza, se for medieval sem magia eu concordo Agora você morre de febre em uma terra que tem clérigos Enfim Eu não sei se vai rolar Fazer uma segunda run Já pelo Crystal Ventas Meu interesse já não se mostra Os maiores No começo tentava Dez pessoas, onze Ah, agora já Já bruxou Já mano Colar de prata Colar de prata Encontrar o mal Esse lugar não foi construído para a vida Não vai cobrir por um atendimento médico na RPG não, mano Deve ter alguma chapa nesse lado aqui Deve ter alguma chapa nesse lado aqui Beleza, esse lugar está treinado O que agora? Treinado Como considera O silêncio é a graça Dias pesadas podem ser colocadas sobre os dutos Para impedir que qualquer coisa perigosa exploda Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você deveria ser cuidadoso. Eu me pergunto o que o próximo passo é. Off eu vou. Valuções. Pobre. Esse lugar é mais perigoso do que eu pensei. O mais excelente. Tudo bem. É melhor ter cuidado para atingir essa coisa. Obrigado. Vamos lá. Ainda vivo. Então é o progresso. Estou pronto. O que é que precisa. Aqui. E o mago morreu de novo. Morreu dois. Ah, para o amor de Deus. Para, né? Por isso a gente tem situações como essa. Esse lugar não foi construído para viver. Não há caixas, por favor. Vão salvar aqui. Nessa portinha. Então. Esse negócio de ficar seguindo assim não é muito bom. Vamos deixar só o ladinho. E fazer a boa, vai. Cuidado! Há caixas em frente. Estou em um botão aqui nessa estátua também. Ou essa? Acho que isso desativa as coisas. Eu quero... Pelo menos as coisas estão ficando interessantes. Eu não vou fazer isso. Veja como você vai. Há uma caixa. Não há tempo de restar. Eu estava tentando se concentrar. Simplesmente. Vou precisar de 15. Acho que vai precisar de uma orientação. Ah, nem precisava. Todas as classes estão legais de testar. Quer saída? Definitivamente eu não quero ir para a saída agora. Tinha uma outra porta ali para testar. A famosa grande porta de caralho. Carvalho. Tenha uma caixa perto. A famosa grande porta de caralho. Dread Nightly. O que é de Scribes? Mas não tem signo de uma luta. Eu pergunto o que estava tão subversivo sobre as palavras que eles mandaram proteção. O que está escondendo aqui? O que é de seguido? Para onde está isso? O que é de protesters? O que é? Olha só. Mas eu não drainedi aqui não. Há duas saídas. Vamos lá, gente. Cindevela Cindevela para os mortos Cindevela para colocar minhas mãos em tudo É, tem que passar os escuro para eles Mas nem todos ele pode prender, tipo esses de Plague aqui não dá Mas em mausão mediante ele consegue Gale Estou muito pronto para você 25 de ouro para prender magia Cadê meu dinheiro? Você não tem nada Eu tenho 120 Prendeu Tirando meu dinheirinho suado Gostou assim, no lugar bem iluminado A ideia é essa Daí mesmo A ideia é essa Daí mesmo Na próxima aventura Eu fiz a primeira vez que eu joguei Eu joguei o comecinho do jogo Até chegar na primeira cidade Mas a minha memória sabe como é que é né É A minha memória É uma memória Eu não sei O que é isso? Eu não sei Agora eu estou falando Agora eu estou falando Eu não sei Então, eu tirei todas as armas deles, eles não querem arma nenhuma, em teoria. Pelo menos não é pra eles ter arma nenhuma, né? É, tô só na mãozinha. Respeita, filho. Ignis! Ainda respirando, apesar de tudo. É hora de pressionar em frente. Vamos usar a explosão dos magos. Todos que podem me ver. Bom, acho que esses três conseguem me ver, né? Ou não. É, então, eu vi a área ali, mas ele falou que todos os magos conseguem me ver. Ah, eu usei. Vou ter que usar de novo, então. Agora, essa área de silêncio me quebrou. Eu queria fazer no D&D, pra ser sincero, mas por enquanto vamos fazer as classes no tormento, só pra gente montar o que é mais importante, que é a descrição dos skills. Acho que a tapidade depois é de boa. Isso aí é o de menos. Por enquanto eu só quero saber o que cada habilidade vai fazer. É, vamos ver, vamos ver, vamos fazer pro tormento primeiro pra gente saber como é que vai ficar as classes e depois a gente ver o resto. Caraca, é muito ódio com uma água, né, velho? Que isso, cara? Isso é muito desagradável! Isso é muito desagradável! Estou pronto ou não, eu continuo a achar Onda, tem que ver gente Come daqui, meu diabo Então, vamos ficar até aqui Os dois passaram no teste, mano, entancado Tomou só uma, acerto crítico na cabeça Só para ficar esperto Ação ardilosa do Ladino O que é ação? O que é ação ardilosa, mano? Eu tenho ação bônus, ação padrão e meus truques Não, o mago não tem paz não O mago é feito uma panela, inclusive Ação esperta dele é só desengajar Eles não querem desengajar seus valores Mesmo após a morte Então, eu lutei todos antes de começar a briga, né? Acrescendo dos mortos só para proteger alguns bônus No prato Há muito esforço para escutar um sarcófago O que é isso? Aqui está o guardiã das tombs Por conhecimento vem atônimo O que é isso? É isso que faz com que você품 Vocês sabem muito Zang, obrigada, vocês vão ficar sábados, tem mais 3 de sabedoria Então ele tem falado, e então você está antes de mim, certo, como sempre Que uma maneira curiosa de se despertar Agora, eu tenho uma pergunta para você, qual é o custo de um único morador de São Paulo? Um morto-vivo pacífico, interessante, por que você não está me atacando? Porque, isso seria sensível, você responde a minha pergunta Então, eu me pergunto novamente, qual é o custo de uma vida morta? Cada vida tem um valor infinito, merece todo sacrifício A vida que... Cara, cada vida tem um valor infinito, merece todo sacrifício É muito, hein? Não sei se toda vida merece sacrifício, mas... A 2 é uma boa para mim Encaixaria no meu alinhamento Porque, se o cara só faz merda, eu estou cagando se ele vai morrer ou não Eu estou pensando aqui, vocês podem opinar também Para ver a opinião de vocês no chat aí E debaterem sobre Estou indo de acordo com o personagem aqui, mano Agora sim, somos todos iguais? A partir do momento que a gente nasce, sim Mas as nossas ações em vida determinam Se vale a pena ou não a gente ser salvo aí, né? Para o sacrifício Então para mim depende dos feitos Eu tenho certeza que você acredita como assim Muito bem Muito bem Eu... estou satisfeito Nós nos conhecemos e eu conheço a tua cara Nós vamos vermos mais de novo No momento e lugar Adeus Adeus Um estranho Deve valer uma coquinha Mano, a propósito Debate importante aqui no chat Quanto que está uma coca-cola 2 litros na região de vocês, velho? Sabe quanto que está uma coca-cola 2 litros aqui em São Paulo? 10 reais, maluco 10 reais uma coca-cola Absurdo, cara Vou curingar qualquer dia aqui mesmo 5 reais 2 litros 5 reais 2 litros Tá nem fudendo, mano Música